Aluguel de casas para estudantes perto de universidades parece ser algo fácil, mas não é. Burocracia excessiva, divulgação, taxas muito altas, isso atrapalha os donos de imóveis nessa situação. A Live Here é a solução moderna e eficiente, que ajuda os donos de imóveis próximos a universidades a alugar seu espaço rapidamente. E melhor, recebendo aluguel em dia. A Live Here é diferente de tudo que você conhece. Criada por ex-alunos da Unicamp, ela entende como ninguém o mercado de aluguel estudantil. É uma plataforma na qual o estudante aluga o imóvel facilmente. Tudo feito online com segurança e transparência. O estudante agenda a visita, verifica o imóvel, manda a documentação necessária e fecha o negócio. Tudo muito fácil para ele e também para o proprietário. Você não paga nada para divulgar o seu imóvel. A Live Here cuida de tudo. Faz fotos e vídeos profissionais, inclusive em 360 graus, para mostrá-lo aos futuros inquilinos. A Live Here é rápida para alugar o seu imóvel. Nosso desempenho é superior ao mercado tradicional, eliminando o risco de vacância do imóvel. Milhares de estudantes visitam o nosso site todos os meses, procurando uma casa ou apartamento para morar perto da escola onde estudam. E as parcerias da Live Here com grandes centros de ensino e entidades estudantis facilitam a divulgação dos imóveis. O pagamento é feito através dos parceiros Matera e Bipay, com total garantia que seu aluguel será depositado na sua conta no dia certo. Na Live Here não pedimos fiador ou cheque calção, mas não se preocupe. Fazemos uma análise de renda para garantir que o estudante pode pagar o aluguel. E se mesmo assim algo acontecer, a Live Here garante o pagamento de até 3 meses de aluguel. Este é o nosso compromisso para que o locatário sinta segurança de trabalhar com a Live Here. Nosso departamento jurídico cuida do contrato e da vistoria. Assim, você não precisa se preocupar com nada. A Live Here vai cuidar do seu imóvel direitinho. E não é só na hora de alugar que a Live Here te ajuda. Ela faz todo o atendimento durante o período de locação, indicando prestadores de serviço para resolver qualquer problema. E tem mais uma vantagem importante. Por ser de gestão digital, a Live Here consegue ser pelo menos 20% mais barata do que as soluções existentes no mercado. Pagamento em dia, mais barato e sem dor de cabeça. Com a Live Here, seu imóvel vira fonte de renda garantida. Agende uma conversa com a gente. Você vai se surpreender. Live Here. Plataforma digital para gerenciar imóveis. 100% seguro. 100% online. 100% alugado.